Amor, eu tenho saudade, saudade dos beijos e do braço Ainda muito, ainda muito mais Noites perdidas em amor, nós embaixo dos cobertores Te causa amor, paixão e dor, te causa amor, paixão e dor Eu sei que eles vão falar, mas não ligamos o mundo Nós lutamos, conquistamos, então merecemos tudo Te amo acima de tudo, tu és minha, és o mundo Te quero no meu futuro, nosso logo é amor É porque eu sou mais teu fan É porque eu só sei te amar Eu não vou mentir, essa é melhor pra mim Difícil explicar o que faz eu sentir Faz gema pra mim, adoro te ouvir Fast, fast, vou no chora não Pois tu vir agora não tens opção Fala de velho, tô body Vou chocar na curvares que eu tenho, tô body Vê só que eu tenho no body Chupou no corpo, tu marcas no meu body Noites perdidas em amor Nós embaixo dos cobertores Que causa amor, paixão e dor Que causa amor, paixão e dor Eu sei que eles vão falar, mas não ligamos o mundo Nós lutamos, conquistamos, então merecemos tudo Te amo acima de todo, tu és minha, és meu mundo Te quero no meu futuro, nosso logo é amor E porque eu sou muito euvad E porque eu sou muito euvad E porque eu sou muito euvad É porque eu sou sem te amar É porque eu sou sem te amar